Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha fazer mais um bolo delicioso. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 1 quarto de xícara de amido de milho. Vou passar pela peneira duas gemas. E agora eu vou dar uma misturadinha aqui, gente, só para a gema não falhar. Em seguida vou adicionar um pouquinho de leite e vou misturar bem até dissolver. Eu estou utilizando aqui, gente, 1 xícara e meia de leite. Vou utilizar também 1 terço de xícara de açúcar e vou misturar bem. Feito isso, gente, eu vou adicionar todo o restante do leite. Misturo mais um pouquinho. E para ter certeza que não ficou nem um gruminho, eu ainda vou passar aqui pela peneira. Assim eu terei certeza, gente, que o creme ficará bem lisinho. Feito isso, eu vou levar a panela ao fogo mexendo sempre, para não empelotar. E deixo cozinhar bem, gente, até esse ponto aqui. Olha só! Vejam como ficou a consistência. Agora eu desligo o fogo e adiciono 2 colheres de sopa de medida padrão 15 gramas nivelada de manteiga. Vou adicionar também 1 barra de chocolate meio amargo, gente. Quem preferir também pode utilizar o ao leite. Agora é só misturar bem até o chocolate e a manteiga derreter. E formar um creme delicioso, bem lisinho e brilhante. Olha só! Feito isso, eu vou retirar da panela e colocar em um refratário. Vou cobrir com filme plástico, em contato para não formar a película. E deixo descansando até esfriar em temperatura ambiente. Esse recheio pode ser utilizado tanto para recheios, coberturas e sobremesas, gente. É uma delícia! E a parte aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Adiciono 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E 1 pitadinha de sal. Agora é só misturar bem e reservar. Vou precisar de 300 gramas de cenoura, que é mais ou menos 2 unidades, gente. Uma média e uma pequena, que eu cortei aqui em rodelas para facilitar na hora de bater. Vou adicionar 1 xícara de óleo. E 1 xícara e meia de açúcar. Vou adicionar também 4 ovos inteiros. E agora eu vou colocar aqui para bater, por aproximadamente 4 a 5 minutos. Até triturar bem a cenoura. E vejam só como ficou uma mistura bem emocionada. Feito isso, vou adicionar a mistura batida, junto aos secos que eu havia reservado. E agora é só misturar bem, até que fique uma massa bem lisinha e homogênea. Olha só que massa linda que fica. E depois disso, vou utilizar uma forma que mede 24 cm por 6 de altura, que já está untada e enfarinhada. Coloco a massa na forma. E vejam só, gente, como é rapidinho, fácil e super simples de fazer esse bolo. E o mais legal é que ele já sai prontinho do forno. Coloquei aqui, gente, o recheio em uma manga de confeitar. Mas lembrando que quem preferir, pode utilizar também um saquinho plástico. É só improvisar um buraquinho na ponta e fazer em espiral assim, gente. Olha só que fácil. Feito isso, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. E assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Lembrando de desenformar somente depois de frio. E como eu utilizei aqui uma assadeira de fundo falso, gente, é super fácil. Lembrando também que pode ser feito em qualquer tipo de forma ou assadeira aí. E olha só, gente, que coisa mais linda que fica esse bolo. A massa é super fofinha e olha só como fica o recheio. Olha só isso, vale muito a pena fazer em casa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí, vale muito a pena. Ainda mais agora nas férias da criançada. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Abraços, tchau, tchau.